É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Futebol de alto nível aqui no Albaíde Starium daqui a pouquinho. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz pra você ao vivo, aqui direto do Albaíde Starium. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. 2022, a primeira partida, fase de grupos. Holanda contra o Catar. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. E a Holanda está pronta para o jogo. Muita gente associa o carrossel holandês somente à seleção da Holanda da Copa de 74. Mas o esquema surgiu antes, no Ajax. Isso, o técnico da Holanda na época, o Rinos Mitchell, já havia jogado nesse sistema. Chamado de o futebol total lá no Ajax. A escalação do Cata. Marchando o gol. Kuki vai para o jogo. Com o Roró no biolo da zaga. Abdulaziz Hatem é titular com o Madibo no meio. E para fechar tem a Kraf com o Albuezale no comando do ataque. Começa o jogo. Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Atenção, pode vir perigo no ataque. Voa o goleiro para fazer a defesa. Atenção, cobrou, joga na área. Afasta, arrepia o escanteio. E marcou e é pênalti. Penalidade máxima. Trila o apito. Zero a zero. Partiu. Bateu bem. Bola na casinha. Eu confirmo. Placar um a zero. Timber. Bom carrinho. Fica com a bola. Falta. Será que vem cartão? A juíza não mostra cartão, Caioba. Está preferindo levar na conversa nesse início de jogo. Defesa tranquila. A batida da falta não foi legal. O goleiro agradece. Avança bem. Ganha campo. De Jong. Gakpo. Que pena. Não entra. Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. Boa. 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 Como ela fez Passa que passa Perto do gol Quase sai o empate Caioba Fez o certo Arriscou por pouco no empate o jogo Guga Aqui Van Dijk Timber recebe A bola gira pelo gramado de pen Eles tocam com paciência Bateu o bal Manda em cima do goleiro Vai conduzindo a bola Deram uma bobeada Perdem a bola no ataque Gakpo Intercepta e mata o ataque Olha o zagueiro sem pai nem mãe A bola viaja Segunda trave Pressão Recupera a bola no ataque Quero ver Gol São dois de vantagem agora no placar É Vilani Ele com certeza vai levar uma chamada do técnico Depois do jogo Acho que ele até tentou mandar a bola pra longe Mas errou feio E aí no lance seguinte Sai o gol adversário Falha feia E E Esportes em forma Dois a zero no placar Dá um espaço e ele vai conduzindo É escanteio Eles se movimentam pra área Vem o escanteio Bola cruzada na área Olha a chance De contra-ataque Com ela a FIF Boa chance pra diminuir Aqui tem goleiro Bela defesa Sai pela linha lateral E arremesso Vai em direção ao gol Manda Na direção do gol Pra fora Sem ângulo A bola passa perto Caio E assustou Eu imagino que ninguém esperava Uma finalização daquele lugar Toca pro Bali Erra o passe Devolve a posse de bola de graça Bateu De muito longe Pro gol Boa interceptação Tava de olho ligado Al Raidos com ela Madibu com ela Escapou Deixou a marcação Sem pai nem mãe Defesaça Afasta o perigo Chega junto E é pênalti A juíza convicta Coloca no caroço Do abacate Gol Gol Pênalti bem batido Bora pro fundo Do gol O jogo se encaminha por uma goleada histórica Tem muito jogo Tem muito jogo por vir O chocolate se desenha E a chapa esquenta Foi falta Arbitragem deixa o jogo seguir A pica Vantagem Arbitragem confirma Três minutos mais Mênfis Mênfis Atenção Bate a marcação Sobre o travessão Que bomba Intervalo de jogo Acaba o primeiro tempo Por Malbaite Stadium Esse é Mênfis Depay Que a gente conhece Que partida do holandês Ele tá tendo uma atuação De gala No ataque Tá inspirado Hoje Recomeçou Bola rolando Pro segundo tempo Estréia das seleções Na Copa do Mundo FIFA Levantou Pode ser bom Que bomba foi essa Ela passa pra fora De pertinho Podia colocar Ou não Caioba Deveria Não precisava De toda essa Força Dali Toma Toma a bola Numa boa Vai descendo Com a bola dominada Carregando Pra fora O goleiro Virou passageiro Só espiou Caio Ele achou Que tava tudo tranquilo Correu risco A bola acabou Tirando tinta Da trave Vilani E olha esse número De finalizações Eles estão Massacrando O adversário Criando muitas Chances de gol Se continuar Assim A vantagem Que já é grande Vai ficar Ainda maior Ele invade Sozinho Bem tranquilo Pra defesa Tá ligado Tá ligado Tá ligado né Meu filho Interceptou bem O passe Almoezal E com a bola Falta Pra matar O ataque A jogada Era perigosa Se não tomar Cartão A arbitragem É pipoqueira Sai o amarelo Pela falta Caioba Merecido Agora Precisa cuidar Pra não tomar O segundo Sai o cruzamento Lá no meio Tira Corta O cruzamento Afasta O perigo Dá pra acelerar Armar o contra-ataque Atenção Sobra campo Dá pra avançar Gol De voleio Lindo chute Manda pro fundo Do gol Não perca a conta Goleada 4 a 0 Bola recuperada Valeu a pressão Bate de longe Pro gol Bola fácil Pro goleirão Pra fora do gol Mandou bonito De voleio Quase fez um golaço Me lembrou Bebeto Caio Vilani O gol não saiu Mas isso não tira O mérito da jogada Ajeitou o corpo Muito bem Pra pegar Esse voleio Com a bola Fifo Boa bola Pra correr Prometia Mas a jogada Não dá certo Bola com o Alraidos Passa que passa Por cima do gol Que tiro foi esse Gakipo com a bola Se levantar a cabeça Tem opção Chute bloqueado Parou 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 Gol Anulado Por impedimento Caioba E se lamenta muito Porque já tava saindo Pra comemorar Tava um pouquinho A frente Sim Chegamos a marca De 30 Do segundo tempo Linda enfiada Tem perigo Saiu Pra fazer A defesa Não se intimida Arrojado O goleiro Na hora H Almoezale Com a bola Atenção Olha o gol Bola na trave Segura Firme O goleiro Que susto Ela explodiu Na trave Ele finalmente Conseguiu ficar com ela Essa não entrou Por detalhe Finalização Tranquila Pro goleiro Aposta de bola Aposta de bola Que chance Que chance Que chance Caio Tava muito perto Do gol Mas acabou Se atrapalhando Na hora De finalizar 43 Segundo tempo Defende o goleiro Defende o goleiro Para no goleiro Defesa fácil Fim de papo Arbitragem Encerra o jogo Vitória Jogando em casa Ganhou com folga E a comissão técnica Deve ter ficado Satisfeita Com a superioridade Da equipe Acho que ele jogou Bem Caio Quero ouvir A sua opinião É a que vale Olha Vilani O time ganhou Ele deixou O golzinho dele Tá todo mundo feliz Vai embora De campo Satisfeito Hoje Tchau 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 Tchau